Hoje tem maminho no alho, e o desafio vai ser entre duas churrasqueiras. Duas maminhas, as duas bem marmorizadas, mesmo tamanho. Eu vou ensinar uma passinha de alho, que dá pra você usar em tudo na cozinha. 200 gramas de alho, 200 ml de óleo. É só processar, e no caso de hoje, passar na carne. Bem lambuzado mesmo, com o sal, o quanto basta pra cobrir tudo aqui. Agora vamos pras churras. O processo pra ligar as duas é quase o mesmo. As duas vai água na bandeja. Na elétrica, é só eu girar o botão, já tá ligada. A gás, eu giro o botão, libero o gás, pressionando, porque ela é safe stop. E aqui eu tenho o botão de ignição. As duas eu vou fazer no espeto, e os suportes pra elas são iguais também. Uma maminha em cada espeto, coloco pra girar. A elétrica é 220 volts, tem 3 mil watts de potência. A gás, as fontes de calor, são dois queimadores infra-red. Dentro deles, chega a ultrapassar 700 graus. Pode ser ligado em qualquer botijão de gás, ou gás encanado também. O tampo de vidro e os acabamentos inox, são um pouco diferentes da elétrica. Mas tão bonita quanto. O consumo delas, a elétrica, 3 reais por hora. E a gás, são 180 gramas de gás, cada queimador, por hora. Faz a conta aí. Menos de 2 reais. O que você mais precisa se preocupar na hora de escolher, é a sua infraestrutura. Se pode usar botijão de gás, ou se você tem gás encanado. Se não, a solução é a elétrica, todo mundo tem tomada em casa. Na gás, o aquecimento é imediato, porque tá pegando fogo lá dentro dos queimadores. Na elétrica, eu espero a transformação dessa energia em calor, pra deixar a grelha bem quente. E aí começa a assar a carne. Pra resumir, a gás, grelha ou assa, um pouco mais rápido. No final das contas, você só precisa ver qual se encaixa melhor na sua estrutura. Porque pra mim, você tá vendo que eu tenho as duas, né? O churrasco sai do mesmo jeito.